Música Aquela afirmação de que no Brasil o racismo é uma prática velada, se mostrou uma inverdade na medida em que a informação começou a circular mais rapidamente. Infelizmente, hoje os casos de racismo e injúria racial se multiplicam, mas felizmente ganham espaço nos noticiários. E a sociedade como um todo mostra que esses crimes não podem ser tolerados. Eles representam mais de 50% da população do país. Mesmo assim, a desigualdade e o preconceito acompanham os negros há centenas de anos. Meu chefe imediato, de uma maneira muito sutil, muito delicada, na época eu vi com esses olhares, hoje eu enxergo isso de uma outra forma. Ele perguntou se eu não poderia padronizar, ele usou essa palavra, você não pode padronizar, ficar igual as meninas. E daí ele citou padronizar, por exemplo, o cabelo, a maquiagem, porque tinham o requisito de usar uma maquiagem de leve. E aí na época, as meninas que faziam estágio comigo eram todas meninas brancas, o cabelo liso, olhos claros. Ana Paula convive com essa realidade desde muito nova e por isso tenta extrair algo positivo dessas experiências. Eu me sinto mal, não tem como não se sentir mal, não se sentir hostilizada, excluída, mas ao mesmo tempo isso fortalece no sentido de resistência, de uma luta política. Manter a minha origem, a minha raiz, o meu cabelo, ter orgulho da minha cor, da minha raça, da minha etnia. O racismo efetivamente, ele é estrutural, ele faz parte da sociedade brasileira e não pode ser visto como uma coisa que acontece de vez em quando. Foi exatamente isso que aconteceu com a Tássia. Ela trabalhava havia apenas três dias nesse salão de beleza, quando foi vítima de preconceito por uma cliente. Ela chegou perguntando se tinha manicure disponível para arrumar a unha dela. Aí a menina falou que tinha. Ela sentou e perguntou quem era. Aí ela falou, é ela aqui. E mostrou você? Ela me mostrou, aí ela me olhou para mim e falou, não tem outra não, eu não quero fazer com ela não. Só que a gente não entendeu, como a menina era nova, a gente achou que era pelo fato dela ser novata. Quando a dona do salão e as colegas de trabalho perceberam que se tratava de racismo, a confusão começou. Você sabia que racismo da prisão, ela não dá mesmo? Falei, dá, e se você não pedir, você pode sair daqui presa, a gente chama a polícia. Ela falou, não vou pedir. Aí foi na hora que começou a gritaria, que as clientes começaram a revidar. Aí o policial perguntou o que era que estava acontecendo, aí ela falou que não tinha feito nada demais, que só tinha falado que por que que gente dessa raça ruim insistia em falar com ela. Pra ela estava tudo normal. Por que pessoas que têm a sua cor ficam olhando pra mim? A australiana, que já mora no Brasil há mais de cinco anos, foi encaminhada para a delegacia, mas não permaneceu muito tempo por lá. O juiz entendeu que se tratava de injúria, e a injúria é afiançável, né? E aí ela pagou fiança e saiu. Mas logo depois veio a denúncia, né? Que já foi aceita pelo juiz, juíza, e já está em andamento. E aí sim, é crime de racismo mesmo. Falar sobre o assunto ainda dói. Eu vi que só por causa da minha cor... Tassi, depois de tudo isso que aconteceu, como é que você se sente sabendo que ela está solta, livre? Me distratou, me humilhou... Eu queria que ela ficasse presa. Ela se sente mais na liberdade de fazer o mesmo crime. Em alguns locais do Brasil, para combater esse tipo de crime, não é preciso nem mesmo sair do lugar. Aqui na capital do país funciona desse jeito. Isso porque no ano passado o governo criou o Disque Racismo. E apenas com um celular é possível fazer a denúncia e manter o nome em sigilo. Vale lembrar que o projeto pioneiro no país não beneficia só a população negra. Qualquer preconceito de raça, etnia ou religião também pode ser denunciado. Só nos primeiros 15 dias de funcionamento foram mais de 800 ligações. Mas para fazer a denúncia corretamente, é preciso entender a diferença entre injúria racial e racismo, por exemplo. A injúria é quando uma pessoa é achincalhada, xingada, é menosprezada pelo fato de ser negra. Mas não é preterido nenhum direito, nem nada. Agora, quando o negro, a negra, é preterido, por exemplo, proibido de entrar no restaurante, motivo negro. Proibido de assumir o emprego X, por quê? Negro. Aí é crime de racismo. E é inafiançável. É inafiançável e imprescritível. Tanto preconceito pode até alterar a legislação brasileira. Foi aprovado no Senado um projeto de lei que reserva 20% das vagas de concursos públicos para negros e pardos. Na prática, funcionaria assim. A cada três vagas, uma é destinada às cotas raciais, que têm validade de 10 anos e não se aplicam aos editais publicados antes da vigência da lei. A discussão entre quem é contra e a favor é longa. E divide muitas opiniões. Essa oportunidade de você poder garantir que uma parcela expressiva da população negra possa adentrar no serviço público vai ser uma conquista muito importante. Eu acho tão importante quando fizeram as cotas no campo do acesso à universidade pública. Já para o coordenador do movimento de moralização dos concursos públicos, as cotas raciais não são justas. Quando você cria cotas para ingresso em carreira pública, você quebra a máxima do concurso público, que é a meritocracia, que é a impessoalidade, que é a igualdade, que é a isonomia, que é a concorrência ampla. E você vai ter que fazer a opção lá no ato da inscrição. E não tem que comprovar, não. Basta uma declaração dizendo que você é pardo e que você é negro. Então isso me preocupa muito. E se o candidato mentir, a participação no concurso é vetada e a admissão no órgão anulada. Num país como o Brasil, como é que a gente vai definir quem é negro, quem é pardo? Um país de tanta miscigenação. Então qual é o critério? A gente vai ter um critério excessivamente subjetivo. Vai ter uma cota para pardo? Vai ter uma cota para amarelos? Vai ter uma cota para vermelhos? Então eu acho que não acredito que não precisa de uma cota para uma pessoa ingressar numa faculdade ou num serviço público. Existe sim preparação. Acabou. Mas você pode acompanhar os nossos programas na internet. O endereço é tvjustiça.jus.br Lá você pode assistir as edições do Repórter Justiça. Eu volto na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! Legenda Adriana Zanotto